Hoje estávamos aqui a falar ao bocado do Homem que Mordeu o Cão, da edição de hoje, daquele casal, tu falaste hoje de histórias bonitas de amor, ou histórias bonitas de date. Eu estava aqui a falar com estes gajos de uma história de um amigo nosso, que eu me lembrei que eu acho que tu vais gostar, tu és um bom fã de histórias. Pá, o que é? Eu agora já estou muito de expectativas, portanto, se não me responder, podes me enviar. Não, mas é por cortesia, a gente conheceu-se hoje, é por cortesia, vou gostar muito. Vais estar assim, o quê? Ele comeu um kek com ela, não acredito! O que é? Bele um cebola a seguir, Tiago, não me digas. Pá, o que foi? O gajo foi tirar um curso de guionismo para a New York Film Academy em Nova Iorque, portanto, estava lá a viver em Nova Iorque. E, de repente, vai para um rooftop, para uma festa, não sei o quê, e está lá, o gajo é despassarado, muito despassarado. E era mais giro se tu conhecesse, mas o gajo é a cabeça da luna. E ele está lá no rooftop, ainda a conhecer, está lá para ir uma semana, e, de repente, bebe uns copos, ele não bebe muito, portanto, bebeu para ir a três olas, já estava ali, solto, e, de repente, foi uma miúda loira, ali no meio. Começou a falar com ela, não sei o quê, os achantados. Começa a falar com ela, a grande conversa, a grande conversa. Ela também era meia atriz, e ele diz que, nessa altura, estava todo bêbado e não se lembra bem, mas lembra-se que ficou combinado um date para o dia a seguir, e que, no final da festa, se lembra de ver a gajo abasar às cavalitas de um homem. Qualquer pessoa normal pensaria, hum, aqui há a gajo. Sim. Mas ele pensou, ela é tão divertida que vai embora às cavalitas. E ela, tipo, ele disse a Deus, e ela diz... Pessoalmente é só um amigo. Dia a seguir, date, em Brooklyn, para aí, o gajo chega atrasado ao date, como sempre, e, quando chega, ela está sentada já. Sim. E o gajo chega lá, senta-se, cumprimenta, estão a jantar, e, nessa altura, ele percebeu que ela estava meio estranha. E, de repente, ela disse, em inglês, olha, vou só ali à casa de banho, está bem? E ela, ok, ok. E, de repente, ela começa a fazer assim... E tem uma cadeira de rodas. Ah! Tem uma cadeira de rodas, ali, tipo, ali de lado. O gajo diz que ficou assim. E que ela... Ela claramente percebeu que ele não estava à par, que ela era deficiente, não é? Claro, claro. Então, ela, tipo, assim, e o gajo nem, tipo, ah, queres ajuda? Queres uma mãozinha? Ela, tipo, coisa, saltou para a outra cadeira, voltou, voltou, tipo, assim, não é? Claro, claro, claro. Acho que depois tiveram que quebrar o elefante, foi, tipo, tu não fazia dizer nada para não? E o gajo tenta ser uma da simpática, tipo, não, mas sei lá, isto é... isto é bom, tipo, eu gostava de ser para ali, está a ver? Ah, claro, claro, claro. Quem me dera a mim. E depois teve que levá-la. Sim, sim, claro, claro. Foi bem mais do copo, teve que levá-la, coisa. Era uma situação prática de transporte, simplesmente, é má, acho isso maravilhoso. E depois chegou, calma, calma, e chegou ao rooftop onde iam beber um copo, a seguir, e o elevador estava estragado, eu ouvi o elevador, e ele disse, tipo, ok, vens pelas escadas e eu transporto-te. Sim. E o gajo é um lingrinhas, e as tirou da cadeira de rodas. Espera aí, ele foi a subir escadas. Não, tirou-a, levantou-a e deixou-a cair no céu. Ah! Epá, isso é o pior deito de sempre. E ela teve que ligar a um amigo forte, que também estava no rooftop, tipo, olha, aqui este niás não me consegue levantar. Epá, isso é muito deprimente. Podes-me levar lá à cima. E depois o que é que se faz a seguir? O date continuou? Não, epá, acho que foram beber um copo, o gajo ficou-me sentindo, vai dar mal. Pois, claro, claro. Acho que lhe mandou uma mensagem agora, isto foi para ele há cinco anos, né? Mandou-me uma mensagem agora no Facebook, a perguntar como é que estava a carreira dela, não sei o quê, e ela respondeu muito a contente, tipo, obrigado, te falei, maravilha, etc. Epá, mas só de imaginar, epá, é que é tudo o som a cair, não é? Tipo, de repente, assim, escorregar, epá, olha. Tu tens, tu tens alguma, primeiro, já começaste a escrever a tua biografia, o Juguete de Deus? Bem lembro, comecei, mas depois meteu-se tanta coisa pelo meio que ficou entalado, epá, e eu neste momento estou com vergonha de encarar a minha editora, porque eu acho que ela queria muito ter lançado isto no Natal que acabou de passar. Ah, tinha saído agora? Sim. Portanto, se calhar, em vez de ser uma coisa para celebrar os meus 50 anos, estava a celebrar os 51, que eu acho que faz mais, epá, é menos redondo, 50 é básico, não é? Os primeiros 50, nos 51 anos é uma idade bicuda. E, portanto, eu espero conseguir acabar isso este ano. E que história é que resume? Tipo, ou seja, que... Epá, eu acho que... A minha editora, à Clara, está com grande expectativa sobre o livro, mas na verdade, epá, quão desinteressante é a minha história, não é? Eu tenho que puxar pelo lado, epá, porque não há sexo, mas não é super espetacular, não é? Drogas também não há, há rock'n'roll que eu gosto, epá, mas rock'n'roll do ponto de vista do espectador, não de quem roca, percebes? Portanto, à partida é um livro extremamente desinteressante, mas... Mas estou a dar tudo, epá, estou a dar tudo. Há muitas histórias de... Há muitas histórias de desastre, epá, porque eu sou um ímã de merdas, como é sabido e como é público e eu sou um colecionador das merdas que me acontecem, epá, lá está. Eu costumo dizer que enquanto elas me estão a acontecer, o meu cérebro bifurca, não é? Então tem a parte em que eu digo, mas porquê esta merda a acontecer-me? E o outro diz, isto é bom material. Mas vai sempre bom material. Tu não sentes que esta da esquerda, que é que merda, cada vez mais é zero? É. E é desesperante? É. Eu dou por mim... Não, mas eu dou por mim, às tantas começo-me a rir nervosamente enquanto a coisa me está a acontecer e a pensar, epá, claro. Claro que sim. Claro que se há dois caminhos, é este que eu vou seguir, epá. É o errado sempre. Mas, às tantas, começas a desenvolver uma certa afinidade por esse lado, epá. Eu começo a ter algum orgulho na merda que me acontece. Porque apesar de tudo são micro merdas, epá, eu não me queixo da minha vida. É como se lá está, se Deus existe, eu sou um joguete para as pequenas merdas. É tipo, deixa-me agora fazer este gajo cair. Sim, já caiu ontem. Sim, sim, sim. Já caiu ontem e vai voltar a cair. Não é nada de extremamente pesado. Epá, a vida corre-me bem, mas há estas pequenas merdas. Epá, tipo, houve uma altura da minha vida em que eu estava de roupão em casa, o aro de meter o cinto, prendia-se sempre nos puxadores das portas. Epá, e é horrível quando isso acontece. Epá, e portanto eu ficava, tipo, outra vez esta merda. Epá, lá tirava eu o aro do puxador. Até que houve um dia em que ele entrou, outra vez, a cana do aro do Robin entrou no puxador e eu pensei, eu vou em frente. Epá, eu vou em frente. Eu recuso-me a parar por causa disto. Então eu arrebentei com os aros todos do roupão, porque forcei. Fui naquela, epá, recuso-me a ficar preso aqui. E continuei aquilo a fazer atrás e partiu-se. Portanto, eu estou nessa fase. Eu tenho muita raiva de objetos. Sim, também. Mas imagina, tu demoraste, pá, aí dez roupagens. Sim, 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 até dizer, epá, não quero que isto me obrigue a voltar atrás e a tirar. Não, a minha vida não pode parar aqui. Portanto, não tens raivas diárias. Ou seja, isso é o máximo que tu chegas. Sim. Que isso é impressionante. Dou muita cotovelada em ombreiras de portas, não sei porquê. E parecem, pum, aqui neste tocinho. Sabe-se que faz um arrepio aqui, não é? Eu no outro dia, estava a dar pesadas na minha cadeira. Sim. Mandei três. À terceira meti a cadeira fora de casa. Claro. Juro-te. E atiraste-te. Não, não, não. E disse à três, tipo, esta cadeira aqui foi a última vez. Peguei na cadeira, juro-te. Sim, sim. Eu gosto de punir objetos. Não é esmercedor estar aqui. Pois não, pois não. E acho que os objetos ficam tristes, não é? Por isso ficam arrependidos. Eu gosto de pensar que sim. E fui no elevador. Mandei a primeira. Olhei e fiquei tipo... Claro, claro. Mandei a segunda. Mandei a terceira. À terceira peguei na cadeira e fui no elevador a dizer, pá, a culpa é tua. Claro, claro, claro. Eu identifico-me claramente com isso. Identifico-me com isso. É pá, assim, sem dúvida. E há outra coisa que eu faço hoje em dia também, não sei se tu fazes, que é, imagina, acontece uma merda qualquer, que é, sempre que estás a servir o iogurte de manhã, a minha acontece uma boia, entorna-se no chão. Sim. A minha acontece-me muitas vezes. Não, entorno-se sempre qualquer coisa. Eu, a minha, é tipo, à décima, é tipo, não vou limpar, que se for, pá, caralho. Vais ficar aí? Pá, sim. Agora vais ficar aí até amanhã. Revejo-me nisso. E a mancha de iogurte fica lá embaixo a pensar, ei, ele agora está mesmo fodido comigo. Sim, sim. E, pá, e pronto, eu acho que sim. Eu acho que temos que punir esses malditos objetos inanimados. É, porque eu achei graça que tu tens essas raivas aí, mas eu achei graça quando estou agora no podcast da Mariana Cabral, bomba, contaste-te uma história de raiva. Que não era nada especial. Que não era nada. Não, não, não. Que não era, eu fiquei tipo, eu estava tipo, ok, vai. Mas é o mais longe que vou, e mesmo assim, aquilo enervou-me muito, pá. Mas lá está, depois passa-me muito depressa tudo, e às vezes chatei-me com pessoas, passa para aí uns meses, reencontra essa pessoa e pensa, esta pessoa fez-me mal, não me lembro exatamente o quê, mas vale falar-lhe bem, então, tudo bem, não guardo rancores porque me esqueço, percebes? Isso há de haver algo no dia. Não sei se é uma benção, ou se é péssimo. É bom, vai ser péssimo no dia em que a raiva toda, acho que é o que o Bruno Nogueira diz. O Bruno diz que eu vou acabar na primeira página do Correio da Manhã, um dia, como autor de um massacre tremendo. Tu achas que vai ser o quê? Do nada estás no Colombo, e é tipo, ei, oh, Marco, e estás tu aos berros. Tô de novo. Epá, possivelmente sim, diz-me todo e começa aos gritos. E aos tiros. E aos tiros. Mas não sei onde é que vou arranjar uma pistola, não tenho, nem sei onde se compra. Como é que é bonzinho, vai estar com uma pistola de água, é? É isso. Ou uma nerf daquelas que se faram aquelas coisas de esfera ao ouvido, sabes, ficar assim. Já virou uma... Epá, deixa-me notar, vai. É isso, é isso. Deixa-me notar. Eu acho que quando tu cometes esse crime, quando tu fizeres isso, o que vai acontecer é, tu vais-te passar na cabeça. Sim. Mas a meio vais-te arrepender e vais ficar à boeda triste. Possivelmente vai acontecer isso. Porque na verdade, lá está, o Bruno diz isso porque acha que eu vou acumulando fúria dentro de mim, mas na verdade não. A fúria parece que se dissipa, sabes, porque de repente... Epá, imagina, se eu estou muito tirado com qualquer coisa, basta eu sentar-me a ver um episódio do Cobra Kai. E foi. Já foi. No fim do episódio, epá, a vida é ótima. Mas isso... Estou dizendo Cobra Kai porque é uma receita que eu estou agora a ver, epá. Mas isso parece aquelas basic bitches que estão tipo... Que de repente passam de... E depois vem tipo uma... Vem tipo uma coisa de tipo... Ah, esquece-se. Se altera não entra... Sou claramente isso. Sou claramente isso. Já pensaste alguma vez? Não sei se isto para ti é um conceito, que é... Tu... Imagina. Eu estive-te a estudar agora. Claro. Sei tudo sobre... Que é... Tu começaste a... Tu aprendeste a nadar aos 12. Sim. Carta aos 40. Sim, sim. Não te irritas. Legos, tudo. Sim, sim. Tu já pensaste que tu... Que tipo... Há alguma coisa em ti que não seja máculo? Tipo, tu és o maior máculo de Portugal. Eu sou o maior máculo de Portugal. Não é nada. E quando há pessoas que me dizem... Ah, o meu marido é tal e qual um máculo. Ele depois quer saber mais sobre o assunto e não são. Epá, não são tão máculos como eu. Tens alguma coisa que... Que não seja máculo? Deixa eu... Às vezes há coisas que eu faço e que penso... Epá, isto foi zero... Márculo e ano. E fico orgulhoso. Epá, imagina. Qual é a coisa que me corre bem? Assim... Não te sei dizer. Imagina, se eu de repente cozinho uma coisa que fica super saborosa e bem feita, eu penso... Epá, isto... Quase que fico chocado comigo próprio e até desiludido um pouco, sabes? É quase como se eu me tivesse habituado a mim, não apenas ao público, mas a mim mesmo, a um certo patamar de caos que se... Que se de repente a coisa acontece de maneira fluida e boa... Eu quase fico desiludido comigo, estás a perceber? Eu estava a pensar mais em coisas tipo, do nada não lutas boxe, por exemplo. Estava a ver? Não tens essas aí. Ah! Tipo, de repente... De repente vais a um concerto de Shakira, sozinho. Por que isso até era máculo? Não, isso era máculo. Isso era máculo. Epá, era máculo. Eu tenho vários guilty pleasures. Epá, e assumo... Epá, ir a um concerto da Shakira... Sim, era mais um dia. Mas lá está, tive uma aula de judo, é conhecida essa história, não sei se nas tuas investigações... Por favor. Eu era jovem e a minha mãe achava que eu devia fazer um desporto qualquer e achou-se que judo era uma... era uma coisa que me ia fazer bem, epá, mesmo para combater o bullying na escola, para ficar com alguma autodefesa, etc. E eu, muito relutante, lá fui eu, ter uma aula de judo no Fofó, que é o Clube Futebol Benfica, era ao pé da minha casa, e então fui ao Fofó, é um sítio... Epá, existe o Cobra Caipa ou Karaté e existe o Fofó, obviamente para não obrar-te do judo. E então chego lá e, epá, toda a gente já estava a ter aulas e, portanto, eu fui apresentado, ah, está aqui um mil de novo, o Nuno e não sei o quê, vamos fazer umas projeções e não sei o quê, e eu não sabia de nada, epá, eu estava lá só a olhar em redor, tipo, mas esperem, alguém devia explicar qualquer coisa antes, porque... O Nuno que estão os legos, por favor. Eu com o kimono e tal, e de repente começa tudo a emparelhar, tudo em pares, em pares, em pares, epá, e o par que me sobra, epá, é um tipo aí com o dobro do meu também, com um ar muito simpático, na verdade, epá, a justiça lhe seja feita, e antes que eu consiga dizer, mas epá, calma, que eu não sei bem nada de como é que se faz isto, ele projeta-me por cima do ombro dele, epá, e eu caio no chão sem que ninguém me tenha explicado como é que se cai no judo, que obviamente as mãos têm que bater, não é? Pronto, obviamente que caio à bruta, as costas batem-me com toda a força no chão, e eu estou durante cinco minutos a falar assim, porque não tenho ar. Sim, sim. E então está o rapaz super preocupado, dizem, mas estás bem, estás bem? E eu, não, não consigo respirar, aconteceu qualquer coisa aqui. E, portanto, cheguei ao fim dessa aula, chego a casa e disse à minha mãe, nunca mais. Nunca mais, eu acho que é dinheiro mal gasto, estás a pagar para baterem ao teu filho. E, portanto, tive uma aula de judo só. O conceito de tu ires para um espaço, levar socos no nariz. Sim, sim, sim. Porque o que nos choca a ti e a mim é esse, é nós irmos para levar, mas o que eu acho que o que estimula as pessoas que gostam daquilo é o dar. Mas, de repente, uma aula, eu percebo, pá, mas imagina, uma aula de boxe tenha corrido bem, te levaste muito. Como é que correu? Pá, correu, estou, olha aqui, estou marcado aqui. Sim, 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 sim. E ficam contentes. Sim, é verdade. Mas não consigo. Pá, a minha namorada, também se chama Tereza, a Tereza fez boxe. É a mulher mais delicada do mundo, é artista plástica, é ilustradora, é, pá, é um amor de pessoa, mas fez boxe. E outro dia fez-me uma demonstração, não em mim, mas no ar, e eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Ela ganhar tia. Ganhar-me-ia, ganhar-me-ia, sim, sim, sim. Ela será alerente. Ganhava-me, ganhava-me numa... Sim, numa batalha. Numa batalha. Mas fiquei a admirá-la ainda mais, epá, porque de facto, epá, é incrível. Se calhar eu devia experimentar boxe, não sei. Vou beber algum deste produto, patrocinei este... Isto não é um podcast ou é uma websérie ou é uma... Como é que chamas isto? Eu chamo isto podcast, mas depois também fico triste, porque acho que é pouco. Pois é. Não que eu ache que podcast seja pouco, porque eu também tenho outro podcast. Sim, 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 sim. Mas ou seja, está aqui... Mas o conceito de podcast já engloba muita coisa hoje em dia, não é? Está aqui um cinéfilo, com coisa, vai o processo de... Desta senhora aqui. Sim. Está aqui tudo. Claro, claro. Isto é lindo, pá. Como é que ela chama... Todos os episódios eu arranjo uma forma de meter o processo dessa senhora aí em cima. Isto é a televina da Silva Marques. Marculo. Não, não é Marculo. Não, não é, não é. Pá, incrível, estou fascinado com isto. Mas é um podcast. Pois é, é isso, é isso. Agora também tenho que fazer uma coisa. No verão eu bebo semol. Muito bom. Ora lá, mais uma coisa que eu tinha aqui para te perguntar. Tens alguma ideia de séries para crimes? Já cometeste crimes? Cometi um crime. É dizer, cometi um crime. Cometi com um amigo meu. Cometeste? Pá. Ok. O Fonte Nova, centro comercial em Benfica, tinha acabado de abrir, ok? Tinha uma livraria no meio, que é a Livraria Castil. E eu entrei lá com o meu amigo Pedro. Ribeiro? Estou brincando. Não, não era a Ribeiro. Ainda não conhecia o Pedro Ribeiro nessa altura. Éramos colegas de escola. Eu e o Pedro, Palma. E de repente metemos na cabeça que íamos roubar um livro. Perigo. E assim foi. Eu fiquei a vigiar. E ele pega num livro, mete aquilo no bolso. Pá, saímos a correr, porque ainda nem sequer havia aquelas coisas nas portas para fazer pipipipipipipi. E saímos, tipo, ei, roubamos um livro. Ei, roubamos um livro. À Livraria Castil do Fonte Nova. E depois quando vimos que o livro era, pá, não tinha interesse nenhum. É um livro, o seu signo de peixes, para 1986. Nem eu nem ele éramos desse signo. Portanto, foi o primeiro livro que... Mas foi importante para nos sentirmos perigosos. E sentiste mal? Naquela altura. Fui tolhido pela culpa durante anos e anos da minha vida. Pensei em contactar a Livraria Castil, que acho que já não existe, para lhes pagar. Imagina lá que agora... O livro do signo peixes. Imagina lá que agora a dona... A dona ouvia isto, a dona da Livraria Castil. E ele lembrava-se que, na altura, faliu, porque não podiam ter mais gastos. E, de repente, roubaram-lhes o livro e a Caliberda faliu. E eu era o responsável. E eras o responsável. Disse um dos... E, de repente, era a opinião pública toda. Filho, digam isto de marco. O ladrão desde sempre. Mas tu com esses olhos de topeira, conseguiste vigiar alguma coisa? Na altura havia melhor do que hoje. Pois, de facto, não tivés 50. Mas já usava óculos. Já usava óculos. Não era virtualmente cego, como hoje. Mas... Mas... Mas sim. Lembro que foi uma coisa que, na altura, nos deixou assim num misto de adrenalina. Obviamente. Muita. Ninguém deu por isso na loja. Mas eu, às vezes, sonho com isso. Que, de repente, há alguém da livraria que vem ter comigo. E, pá, aí que diz... Temos que falar sobre um livro sobre o seu signo de peixe. Uma livro de cara e ameaçadora. E contaste a tua mãe? Não. Não contaste? Não contei. Não contei. Penso que a minha mãe sabe disto por eu ter contado já na rádio, alguma coisa assim. Mas há certas coisas que eu só me sinto à vontade para contar a milhões de pessoas. Não à minha mãe. Não à tua mãe nunca. É que eu uma vez fui fugir de um táxi. Foi o crime que eu cometi quando era puto. Sim. Todo o... É, eu fui. Não vou pagar. E o dia a seguir acordei com essas cheiroias e fui contar à minha mãe. Que ladrão de merda, pá. Fui contar-te a minha mãe. Olha, vou ter... Tolhido pela culpa. Sim, pá. Tolhido pela culpa de nada. Sim. De nada. Olha, só antes de avançarmos aqui para a primeira rubrica. Sim. Tenho aqui uma coisa para ti que é. Tu fazes stand-up naquele formato de... Pá, não é bem stand-up. Eu acho que dizer que eu faço stand-up é um insulto para quem faz stand-up. Porque eu faço uma espécie de storytelling. Não estou a construir a coisa com o setup todo e depois a punchline e isso. Vou contar histórias que eu acho que são engraçadas e gosto muito, mais do que da punchline, gosto do percurso, das coisas que acontecem no percurso até chegar ao destino. Mas é isso. Mas estou de pé. Mas porquê que não fazes stand-up? Não sei se és tu. Porque, epá, não sei. Talvez por uma questão de falta de rotina e de hábito disso. Eu adoro ver stand-up. Mas, na verdade, a minha escola de escrita de humor sempre foi escrever sketchs. Epá, que escrevi, sei lá, para o Herman, para os Contemporâneos, para uma série, para a RUEF, para muita gente. Ou então episódios de sitcom, como a Paraíso Filmes. Portanto, eu nunca admiro muito quem faz stand-up, mas nunca consegui imaginar-me a estruturar um texto com aquele formato. Além de que, epá, tenho problemas de memória determinados para fixar o que quer que seja. E o meu terror absoluto é chegar ao palco e, de repente, esquecer-me. Enquanto que as minhas histórias, que estão no meu ADN e que me aconteceram, e que, epá, estas estão cá completamente incolocadas. E, por isso, me sinto mais confortável a fazer isso do que a fazer stand-up. Epá, não sei se algum dia irei experimentar. Eu gostava de ver. Eu vou dizer, tipo, faz lá, epá. Faz para mim. Eu gostava de ver, epá. Porque era só pegar as histórias que tu tinhas e transformá-las ali. Sim, claro que sim. Claro que sim. Epá, eu sei que conseguiria estruturar a coisa dessa maneira. E fazer a coisa assim. E mesmo neste espetáculo que eu faço, no como ser um saco de pancada deprimente e vencer na vida, há momentos que são de stand-up. Epá, e, de facto, a coisa está estruturada para acabar dessa maneira. Mas eu gosto da liberdade que aquilo me permita. Eu acho que não há dois iguais. Eu encontro sempre maneiras diferentes de contar a história. Entretanto, acontecem-me coisas entre um espetáculo e outro que eu depois incorporo. E depois acontecem coisas muito... No último que eu fiz, eu lembro-me que tinha... Tinha ido a uma conhecida cadeia de lojas de produtos para banho. A lus. Epá, eu gosto do cheiro daqui. Eu fico viciado com o cheiro daquelas coisas. Tu vais lá e entras? Compros geis. Geis, que é um plural que eu adoro. E aquelas bolas que rebentam no banho de imersão, sabes? Umas bolas... Umas bolas... Metes aquilo na banheira e aquilo faz... E tu metes-te debaixo de água? E de repente saem pétalas lá de dentro, vai. E estás ali de molho. E eu sei que não se deve gastar água, pessoal. Mas é só de vez em quando. Mas se mal pode-se gastar. Claro. Bem metido. E, portanto, o que aconteceu foi que eu descobri que eles tinham lá umas coisas que eram pastilhas de elixir para a boca. Para o hálito e isso. E eu pensei... Epá, isto é uma boa ideia. Ainda por cima agora vou para fora e não sei o quê. Epá, se calhar antes do espetáculo vou tomar uma coisa destas e... E então, lembro-me de ter chupado uma pastilha daquelas antes. E só depois é que li as instruções. A ideia daquilo é de facto tu misturares na água. E depois buchares com aquilo. Não é chupar diretamente. Isso é muito denso, pá. Aquilo era muito denso. Era extremamente desagradável. E então incorporei essa história. Para mostrar que, de facto, não há ninguém mais máculo do que eu. Sim, sim, sim. E levei aquilo para o palco. Epá, e falei sobre o assunto. Portanto, eu continuo a gostar muito de recolher estas minhas histórias. Agora, não faço stand-up no sentido tradicional. Sim, sim, sim. A mim aconteceu uma vez com... Já bebesse de Sunquik? Não, não. Mas sei de histórias de pessoas que beberam... Sunquik é aquele sumo concentrado. É como pasta. Que dá para mais de 40 copos. Claro, claro. E tu embarcaste aquilo assim à bruta. Embarquei aquilo que deu um filho da puta e pronto. E coiso. Vejo passar aqui à primeira rubrica. 100 anos. Tu me dizeres... Lembra-me sempre de outras merdas que tenho aqui. Sim. Onde é que eu encontro a saga da Billy e o Mortácio? Ah, isso é uma boa questão. Também eu adorava. Ah, tu não o sabes também? Não, eu em tempos tinha uma cassete com isso. Não sei se alguém despejou isso para o YouTube. Não está, acho eu. Mas eu adorava recuperar algum desse material. Porque isso foi mesmo a minha pré-história. E era uma radionovela insana. Era quase uma espécie de um desenho animado. Áudio. Investíamos imenso nos efeitos sonoros daquilo. Trazíamos pessoas conhecidas que passavam lá pela rádio e não faziam a mínima ideia de quem eu era. Era um caixa de óculos que estava lá e dizia... Sr. Tim dos Chutos... Não estamos longe agora. Importa-se. Continua esperto, mas agora a malta já sabe quem eu sou. Agora a malta já sabe quem eu sou. Sim, sim, sim. E mais facilmente acede a convites meus para fazer coisas. Mas, epá, foi a minha pré-história e foi isso que uma vez o Nuno Artur Silva, que estava a começar as produções fictícias, ouviu aquilo e decidiu chamar-me para escrever... E foi com base na saga da Billy Mortácio. Portanto, foi um passaporte para depois eu fazer as coisas todas que fiz a seguir. Mas, se aquilo é bom... Epá, eu lembro de ter ouvido... Eu tinha uma cassete com isso que eu já não sei onde é que está. E fiquei muito embaraçado. É vergonha, não é? É muita vergonha. Eu fico com muito embaraço de algumas coisas antigas minhas. Gostei da tua história. E quando digo coisas antigas, digo coisas que aconteceram há uma semana. Sim, ontem. Sim. Estás com vergonha do homem que mordou o cão de hoje? O de hoje, o de hoje. Gostei quando tu disseste a cena do pai da Catarina Furtado. Sim. Que tu achavas que escrevias textos brilhantes e disseste... Mostra-lhe o teu pai. Eram os cartoons. Eram os cartoons que eu fazia. Do Capitão Barney. Mostra-lhe o teu pai. E o Júlio Furtado é uma pessoa extremamente sincera. E eu admiro imenso. E, de facto, isso foi. Foi ele que disse que os desenhos estavam engraçados, mas que as histórias... Ele ainda não tinha muito que andar. E ela filtrou a informação porque ele disse... Esta merda! Possivelmente sim. Esta merda! Mostrou aos amigos todos. Oh, volta! Como é que é um gajo? Caixa de óculos que mandou esta merda. Sim, sim, sim. Que mandou um gajo para o cão. E o Joaquim Furtado foi quem fez aquele raspanete incrível quando... Epá, eu e a Catarina fomos colegas de curso no Sem Jóri e estávamos a fazer um trabalho de reportagem pelas ruas da cidade. E a dada altura, que nem duas crianças, que era mais ou menos o que éramos naquela altura, ficámos com fome. E a Catarina disse, vamos lanchar a minha casa. Então estávamos lá a comer umas sandes e a pessoa Joaquim Furtado a dizer, isso é que são jornalistas? Não estávamos a fazer uma reportagem? E nós, sim, sim. Então o que é que estão aqui a fazer? A comer pão? O pão guiné, pá! Exato. Faltou só isso. Que frase de burro de mar. Sim. E tinha mais graça, se ele não tivesse dirigido a vocês os dois, mas só a ti. Ah, sim, sim, claro. O que está aqui a fazer, pá? Exato, exato. Ah, mas o que é o quê? Tens para nada, é o quê? Fiebre? Sim, podia ter acontecido. O que está indo para o quarto? Eu tenho que falar com este homem. Exato. Este é o parleiro dos cartoons. Exato, é este o gajo. Ah, pá, sim. Agora sim, agora sim, passamos para a primeira rúbrica. Sim. Que se chama Poder Legislativo. E nesta primeira rúbrica, eu pedi-te para trazeres uma lei. Uma lei, sim. Eu também tenho uma, mas diz-te primeiro a tua. É pá, a lei em que eu pensei é a seguinte, eu acho que devia ser proibido as pessoas dizerem estupidez nas redes sociais. Ora bem, isto é um conceito muito do lato, porque a estupidez de um homem pode ser a ideia inteligente de outro, não é? No entanto, eu acho que há estupidez que é unânimo. Há coisas que são... Pá, olhas para aquilo e dizes, isto é estúpido, isto aqui é estúpido. E eu vejo muita estupidez nas redes sociais. O que é que devia acontecer? Uma pessoa que diga estupidez, eu não digo que fosse presa, mas devia ser, a lei devia ser esta, uma pessoa que diga uma estupidez na rede social, é visitada em casa por um profissional, releva uma daquelas galinhas de borracha que se dá aos cães para eles roerem, a pessoa abre a porta, a pessoa diz, olha, o senhor disse uma estupidez na rede social, portanto, vai ter de se submeter, e pá, ia pegar na galinha, pá, assim de lado na cara, e a pessoa, ah, pronto, muito obrigado, bom dia, já sabe porquê. Pronto, eu acho que isto devia ser lei, devia ser lei, devia haver profissionais da chapada com galinha de borracha, que eram incumbidos dessa tarefa. Ah, tem graça, tu estás a dizer isso, porque eu criei uma lei, e exato, não é igual à tua, mas a tua, eu acho que a tua pune melhor do que a minha. Sim. Não foi neste episódio, foi no outro, que é, proibir a estupidez nas redes sociais. Sim. Era a premissa da lei, mas a minha era mais limitar o hate, que era, tu tinhas direito a ser hater, e depois a, o que é hater, o que é opinião? Tu me achas que consegue ver perfeitamente o que é que é? Consegues, claro. Consegues, claro, claro, consegues sim. Tu podias ser hater duas vezes por mês. Ok. À terceira, cada pessoa tinha um contribuinte, tinha um cartão de chorão. Ah, sei muito bem visto. Cada vez que tu eras chorão. Sim. Muito bem, duas por mês, ok, apontou, primeira, segunda, estás a fazer um espetáculo teu, mandas uma piada sobre deficientes. Sim. E alguém que diz, uuuuh, entra o inspector, muito bom dia, quero ver aqui o seu cartão de chorão. Ah, isto é a quarta, isto é a quarta vez. Pois. Ou seja, ontem foi, então olhe, são 250 dias de sair às redes sociais e dois bilhetes para Rio Tinto para ver o Fernando Rocha. Estão aqui. Ah. Ou seja, era punido para tipo, ficavas proibido. Claro. E além disso eras tipo, tem que ir, vai fazer tour pelo Norte todo, vai ao Fernando Rocha hoje, vai aos sete destaques amanhã, piadas todas de, as mais negras que houver e pronto. Pronto. Claro, claro, claro. E tinhas o cartão mesmo, cada pessoa tinha o seu. Isso é muito interessante, de facto. Ou então, mas também podia ir, depois as punições é que, a nossa lei é igual. Claro, claro, claro. A punição é que depois. É pá, bem visto. Mas a tua tem um certo realismo que eu gosto, não é? Podia haver esse cartão. Eu não sei se seria muito, se não seria uma despesa muito grande para o Estado empregar várias pessoas com galinhas de borracha. Mas a tua é mais refinada, não é? Porque tens o preenchimento dos cartões. No meu caso bastava uma, é pá, por cada bujarda, é pá, levavas uma chapada com uma galinha de borracha e pronto. Acho que devia acontecer. Agasta-me muito, já me agastou mais, aliás, parte da minha conversa com a Mariana, com a Bumba, foi muito sobre isso, porque ela achava que eu dava demasiada importância às... Às merdas que são ditas. E eu sinto que estou melhor, apesar de tudo. Houve alturas em que aquilo me consumia, mas ainda me consome. É pá, muitas estupidez que se lê nas redes. Não devia consumir tanto, mas o que me consome é tu saberes que estas pessoas existem, que se há cruzas de canalas na rua, ou até conheces algumas que nunca percebeste que são assim na realidade, porque essas coisas só saem nas redes sociais, cá para fora. E sim, é pá, agasta-me, agasta-me. Eu vejo que tu respondes aos primeiros dois, três comentários. Sim, depois é deixar a coisa... Sim, 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 mas eu acho que graça tu ainda... Ainda... E depois cagas, não dá mais. Sim, sim, não dá mais. É pá, não vale a pena. E vou dizer não. Há pessoas que gastam madrugadas inteiras neste tipo de discussões. É pá, não dá. Naquele teu... Como é que foi? Há um bocado dissemos uma coisa qualquer, que eu depois fui ver uns comentários e estava... Bem, nunca me vou lembrar, é diferente. A minha lei para este episódio, qual é que é? Eu desprezo muito pessoas que saem... E tu talvez seja... Não, tu não és, não. Mas podias ser. Ok. Pessoas que saem dos eventos de amigos à francesa. Ah, sem dizer... Sim. Não, eu saio por alguma razão à francesa, lá está, fico com o sentimento de culpa de ter feito. Ah, mas sai? Mas, é pá, raramente acontece, mas possivelmente aí vou no elevador a pensar, ai, quem anda mal as pedo? Quem anda mal as pedo? Não, o que eu faço é ponho-me numa posição em que eu veja mais ou menos toda a sala e digo, pessoal! Pó caralho! Não cheguei a esse ponto, mas... Boa noite a todos! Boa noite! Até breve! E só ouve-se... E noto que alguns estão de costas e que não perceberam que eu saí. E penso, esses que se calhar vão ficar a odiar-me, não vão perceber. Mas, sim, é desagradável, não é? É desagradável. E eu quero limitar este direito a sair à francesa. Para quem não sabe, sair à francesa é... Sim, é... Não é uma coisa de confusão, não sei o que, mas é pá, tenho que me ir embora, não me vou preocupar agora de dizer adeus, saio. Que é? Sempre que saís à francesa, seja no teu carro, seja de Uber ou taxi ou assim, há um terço de hipóteses de quando chegas ao teu veículo de transporte, seja Uber, seja táxi, seja coisa, há um terço de hipóteses de tu quando chegas ao Uber, o Uber não ser um Uber e ser uma van de mexicanos, que durante quatro horas te vão levar pela cidade onde tu estiveres a cantar La Cucaracha. Ok. Que, ou seja, tu vais às seis da manhã, tem que ir para casa, vou bazar à francesa. Sim. Espera lá! Há possibilidade de tu chegares ao Coenzo e estar em mexicanos tipo... Olha, senhor Nuno! La Cucaracha! E tu... E caraca, não, não! Ok. E chegam-te a casa às onze da manhã. Pois, porque eles vão... Eles vão! Vão-te massacrar... Eles vão... A solução que tu tens é só... Despedir-te das pessoas. Despedir-te das pessoas. Pois. Mas vale uma despedida geral como as pessoas... Pessoal, boa noite! Pessoal! Caralho, caralho. Pois, pois. Mas tu não podes argumentar... Imagina, se saís, estão os mexicanos e tu não podes dizer... Atenção, eu fiz uma despedida geral, só que houve pessoas que não deram por isso e se calhar pareceu uma despedida à francesa. Podes debater com eles. Pois. Podes dizer... Mas eu posso não gritar demasiado alto... Adeus, pessoal! Posso dizer assim num tom mais baixo... Tchau, pessoal! Sim. E se calhar 20 pessoas não deram pela minha saída. E vão achar que eu saía à francesa e eu digo... Não, não, eu disse. Não, não, eu disse. Eu disse. Talvez o que valha a pena então é a pessoa gravar a sua despedida. Exato. Para depois poder apresentar aos mexicanos. Sim. Não é? Exatamente. Tipo, atenção, eu despedi-me. Sim, sim, atenção. E eles... Sim, senhor. E vão para o Uber a seguir. Claro, claro. Mas aí também podias criar uma sublei que era proibir as pessoas de... Que eu acho que ainda me irrita mais esta malta. Sim. Que é tu diras, malta, vou bazar. Não dá. Fica lá, mais um bocadinho. Ah, sim, sim. São muito chatos, pá. São muito chatos. É verdade. E eu tinha... Uma das razões porque eu tirei a carta. Uma foi para poder... Epá, era pai. Portanto, precisava de levar o meu filho a sítios e claro. Mas a outra foi precisamente essa questão de estar dependente de boleias de pessoas que muitas vezes não queriam sair, não é? E estavam naquela... Eu a mandar a boca a dizer... Epá, eu tinha mesmo que ir... Dizendo eu para a pessoa que se tinha comprometido a sair comigo e que tinha dito eu não vou ficar muito tempo. Tenho mesmo que ir. Epá, eu ainda vou ficar a sair aqui a beber mais um copo e tal. Não é nada que me irrite mais do que estar dependente de pessoas para ir para a minha cama? Sim, sim, sem dúvida. Também não dormes fora de casa? Não são em hotéis? Sim, são em hotéis. Obviamente. Não durmo assim em qualquer sítio. Tipo, ou seja, aquele convinto italianos. Não diz, tipo, eu tenho 29, acho eu... Tipo, eu não... Quando há gás que é tipo... Epá, agora sair e vem lá dormir a casa. Não, não, epá, isso para mim é inconcebível. Pense-te a algum arpeito. Pois, pois, pois. Epá, é inconcebível tudo isso. Não, não. Não me façam dormir em... Mas, por exemplo, o Álvaro Costa... Não sei se conhecesse o Álvaro. O Álvaro está comigo no Trás-Pá-Frente. É um jornalista lendário de música e um tipo com muita piada. Ele está comigo no Trás-Pá-Frente na RTP Memória. O Álvaro Costa tem das melhores frases... O Álvaro Costa teve uma juventude de rock'n'roll. Ele, aliás, está a escrever o livro, a biografia dele, e eu acho que vai ser muito, 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 muito incrível. E houve um dia em que ele foi convidado, na altura em que eu fui, porque eu fui jurado da Operação Triunfo há uns anos. Bem, me lembro. Que eu achei que ia ser um trabalho fácil, mas depois percebi que me queriam bater. E então pensei... E que dizias coisas básicas, tipo... Tentavas... Eu era sempre simpático, mas tinha que dizer a verdade. Às vezes, quando as coisas não corriam bem, dava a minha opinião. É pá, não foi a tua melhor prestação, etc. E depois lembro-me de haver pais furiosos à porta, a querer bater-me. O filho não bita um caralho, pá, até mora, pá. Não, mas lembro-me de haver uma senhora a insultar a Anabola, que também era a minha colega do júri, e deu-me pôr atrás da Anabola a proteger-me. Ok? E a Anabola aos gritos com a senhora. Mas quem é que é você para me tratar por tu? E a senhora, tu estás não sei o quê. E tu atrás, tipo... Sim, sim, sim. Eu perdi, eu estava aqui também. Sim, sim. Mas o Álvaro Costa um dia foi membro convidado do júri da Operação Triunfo. E era o último episódio, ia haver uma festa que a Andemol ia fazer depois, e eu disse ao Álvaro, vais ficar para a festa? E ele disse, não, não, que sempre que estão em festas acabam em camas estranhas. Eu adorei essa frase, pá. Sempre que eu participo em festas acabam em camas estranhas, pá. Para lá, piso. Álvaro Costa. 1932. E eu adoro o Álvaro e adoro essa frase. E ele a ter consciência disso e a não querer ir para a festa, precisamente por isso. Por causa desse conceito aí, estamos a falar de não dormir em casa de pessoas. Os meus amigos, até há pouco tempo, quando vinham dormir na minha casa, quando eu não vivia com a minha namorada, íamos sair, e depois eu vivia em casa da minha bisavó, e a casa tinha mais de um quarto. Sim. E chegava a altura de ir dormir, e eu dizia, pronto, o teu quarto é ali. Sim. Ele tipo, Thomas, tens uma cama a mais no teu quarto? Porquê que eu não dormo no teu quarto? Porque é o meu corpo. Claro. Porque vai para o quarto. Mas bora falar, falar. Sou sete também de ouvir falar, porque vai dormir, pá. Deixa bem paz. Mas no entanto, paraquê é que tens uma cama a mais no teu quarto? Se não para receber... Porque já lá estava. Ah, ok, ok. Estava na minha bisavóide. Estou-te a perceber, claro, a casa do bisavó. Sim, mas a solução era mandar-lhe pela janela, que nunca o fiz, mas... Claro, claro. Como fizeste com a cadeira, claro. Exatamente. Sim, sim, sim. E com este mudo bem-humorado, passamos à segunda rubrica, que se chama Sala de Interrogatório. Temos aqui esta caixa? Sim. Onde está o quê? O que é que será? Será papéis? Não é como aquela caixa do Dune em que a pessoa mete a mão e de repente... Ai! Também gostei este filme. Gostei, gostei. O que é que está aqui? Estão papéis. E o que nós vamos fazer é... Vamos tirar um papel à vez e vamos ter que ter uma conversa. Sobre o que está aí escrito? Só usando perguntas. Ah! Não podemos... Tem que ser muito interrogações. Não há tipo... Imagina que era caneta. Gostas canetas? Eu gosto muito de canetas. E tu? É tipo... Não, é só... Pergunta, pergunta, pergunta. Pergunta, pergunta. Sim, sim. Não pode haver um ponto... Algúres não... Isso vai ser um desafio incrível. Ok, vamos a isso. E os temas são criminais, vá. Ok, ok. Este é o teu primeiro. Vamos a isso. Canto a giro, pá. Ok. Corrupção. Só uma questão, antes de começarmos. Como é que se perde? É quando alguém não consegue fazer uma pergunta sobre o tema. Ah, não. Ok. E pode ser. Tanto uma conversa como pode ser um acting. Por exemplo, podias estar aqui a dizer... Que ele é o Sócrates? Ou seja, não tem que ser... Está a ver? Ok, ok. Ok. Vou começar com uma simples assim. Não achas que em Portugal há alguma corrupção? Há muitos corruptos em Portugal. Não será que algumas pessoas que nós vemos nas notícias todos os dias são de facto corruptas? Porquê que gostas tanto de fazer perguntas longas? Porquê será que eu gosto de fazer perguntas longas? Ainda é uma pergunta, não é? Será porque és um merdas de primeira? Não serás-te um merdas de segunda? Tenho cara de merdas. E eu tenho algum nariz de merdas? Será o nariz uma parte proeminente do meu rosto? E como tal, ter mais merda do que outras partes? Perdi ao cabo. Ok. Ok. Demorei muito tempo. Vamos a isso, vamos a isso. Assaltar um banco. Vamos para o filme? Ok. Sabes o que eu me lembrei agora? Do que é que te lembraste agora? Estás a ver aquele banco. Qual banco? Aquilo não é caixa de geral de depósitos? Não será? Não será que é o BPI? Achas que esse é o ponto? Achas que assaltar um banco é a solução dos nossos problemas? O que eu faço com esta arma? Não a queres atirar para dentro daquele contentor? Acertou? Terás acertado? Terei? Não será melhor ir lá ver? Já fui. Será que estás bem da cabeça? Será que não sabes dizer será? Nuno. Será que só? Perdeste. Tá, tá. Vamos para aí, raios. Fiquei bloqueado. Raios, raios. Vês como é dessa aqui. Agora... Ah, eu tiro por ti. Ah, eu tiro por ti. Tiraste o mesmo pai, não é clássico? Não sei se foi. Sexo na via pública. Já viste pessoas a fazer sexo na via pública? O Capinha conta como pessoa? Será que o Capinha conta... Não irei por aí? Desculpa, eu tentei meter um ponto de educação numa frase que tinha um ponto final. Agora veste, foi só dois. Ok, ok. Mas é ali que está disto aqui, pai. É pá, mas isto é giro. É pá, uma pessoa puxa. Correio da manhã. Ok. Estranho, porque isso é só criminalidade. Já trabalhaste no Correio da Manhã? Contará o facto de eu ter trabalhado para uma empresa que pertencia ao grupo Correio da Manhã, embora não sendo o jornal? Estás-me a falar do Correio da Manhã Rádio? Nuno Lobato. Eras ouvinte do Correio da Manhã Rádio? Não vês o tamanho das minhas orelhas? Que idade terias tu na altura em que eu estava no Correio da Manhã Rádio? Que idade tenho agora? Questione-me. Espera, isto não vai dar pergunta. A frase questione não vai acabar. Questione-me se traz 29. Era o que eu ia dizer, mas acaba com um ponto final. E portanto eu perco. Raios. Vês? Epá, gostei deste jogo. Isto deixa para a cabeça. Isto é um... Devias fazer um jogo de tabuleiro baseado neste podcast. Eu gosto disto, pá. Eu acho que sim. Com estas provas. Como é que tu ferias um jogo de tabuleiro baseado? Agora assim, em dois minutos. Eu acho que tu tens vários jogos dentro deste podcast. E eu acho que se arranjares um percurso num tabuleiro que seja temperado com provas tais como estas que acabámos de jogar, acho que podia ser interessante. Mas sabes que eu não tenho jeito nenhum para criar jogos de tabuleiro. Eu criei o do homem que mordeu o cão. Pá, numa brincadeira com o meu filho, estávamos a recortar cartolinas e de repente aquilo foi tipo, espera aí, será que está aqui um jogo? Agora tenho tendência a fazer tudo em perguntas. Será que está aqui um jogo? E pronto, e saiu, epá. E as pessoas jogaram e é divertido ver isso acontecer. Mas este podcast transpira jogo de tabuleiro por todos os poros. Este podcast transpira marco, Lê Monrior, não é? Isto é mais, eu não sou nada deste geek de, a malta chega cá, é tipo, bem, deves adorar mesmo o Lê. Não, não. Eu gosto da descrição que tu fazes. No fundo fizeste isso para agradar à tua avó, não é? À minha avó. Pois, ela queria que tu fosses advogado. Mas tu és ou não? Tu podes, se os senhores estiverem apuros, posso contactar-te e tu já ajudas-me. Fui advogado, mas tive que despender a cédula. Para não pagar as cotas da ordem, não sei o quê. Ou seja, se fosse para te sacudir, acudir. Acudir. Eu não estava para te pensar que sacudir, sacudir, eu não preciso. Se fosse para te banar, tinha de ir repor a cédula. Ah, ok, ok. E, curiosamente, fui advogado no sítio à frente deste edifício. Ah, pronto. Do lado. É tudo um círculo, não é? Devieste parar à rua, onde fazias isto em sério. Exatamente. Mas tens saudades disso ou não? Estou a fazer-me entrevista agora ao contrário, peço a... Não, eu só te convido aqui para ser entrevistado por ti. Claro, claro. Olha, Junto, não me faz essa pergunta. Eu agora começava a chorar. Exato. Só em silêncio, lágrimas a cair e eu a pensar, bom, isto é normal. Já contei esta história algumas vezes, mas posso contar a ti que tu és fã de histórias, não de mim. Não, agora já sou fã de ti. Muito obrigado. Temos este contacto e pá, pronto. Sim. Eu vou-te ligar para me ajudar a fazer o jogo de tabuleira, interessante. Ok, ok. O que é que eu gostava? Eu fui advogado no Correio da Manhã. Ok. Ou seja, o meu escritório era o escritório que defendia o Correio da Manhã e, portanto, às vezes o Correio da Manhã caravam casos. Sim. E esta parte aqui era divertida. Imagina, houve uma vez que, julgamento... Sim. E eu era estagiário. E tinha colegas minhas mais velhas, minhas amigas... Sim. ...que achavam os casos do Correio da Manhã tão hilariantes quanto eu, mas quando metíamos uma toga e um fato, tínhamos que fingir que aquilo era trabalho. Epá, isso é incrível. Então, julgamento de Campos da Justiça. O Correio da Manhã meteu na capa do jornal a dizer, morre durante o sexo. Então, a história era, um gajo, dono do rancho folclórico de Vila Nova da Cone, literalmente, era o dono, era casado. E há um dia em que o gajo sai do rancho folclórico e vai para casa com uma miúda do rancho também. Sim. Long story short, a vizinha, tipo a GNR, vai dar com o gajo, morto em casa, com ela em cima dele todos nus. Ah, ela não se tinha percebido. Eu acho que elas desmaiaram qualquer merda. Ok. Ela também estava desmaiada. Acho que foi uma coisa deste género. Eu acho que ela ainda estava durante a ação e tiveram que lhe dizer, mas este senhor já não está vivo. Então, mas isto não está morto? Ah, não tinha reparado. Eu vou sempre para... Podia estar no chamado rigor mortis, não é? Fica rijo. Porque, sim. Então, o que acontece? Fomos esse isto, Correio da Manhã mete isto no tribunal, mete isto na capa e a mulher do gajo, a viúva, muito indignada, diz, eu a 50 anos nunca vi o meu marido trair. Ele nunca traiu. Portanto, o Correio da Manhã está a difamá-lo. Sim. Então, o julgamento é a mulher viúva contra o Correio da Manhã, em que a mulher tem que chamar testemunhas que comprovem que o marido nunca traiu. Sim. E o Correio da Manhã chama, tipo, os primos intriguistas que vão para lá dizer que o Carlos era um badameco e um javardo. Ok, ok, ok. Então, tu estás num julgamento em que estou eu e uma colega minha, a minha amiga, que chamamos aqui Hilariante, e de repente, vamos chamar-a de pôr Bruna Casaca. Eu conheço o Carlos há mais de 30 anos. Nunca o vi. A beijar uma outra mulher na boca. E depois vai Carlos não sei o quê, o primo não sei o quê. Olha, eu quero dizer aqui que o Carlos, fui muitas vezes às putas, é o Carlos. E a mulher aos berros, não faz nada. Estás um vendido. Epá, isso é incrível. Ou seja, há saudades disto aqui. Sim, 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 sim. Mas não há saudades de, epá, de tudo o resto. Tudo o resto. Mas tens muito material, é muito inspirador para escrever, para criar comédia. Eu tenho um texto de stand-up sobre o dia em que fiz julgamento com o Sócrates. Isto é bom. Ou seja, mesmo que eu não tenha graça, já está engraçado. Mas é uma medalha, não é? Sim, sim, sim. Claro. O Sócrates fez julgamento. Exato. E continuamos com a pergunta. Exato. Portanto, tenho estes aqui. Mas, por exemplo, só antes de passarmos para a última rubrica, só para te explicar porque é que... E tu também és um gajo que lida mal com estas coisas que eu já percebi mais ou menos, que é... Nós gostamos de humor em tudo, não é? Sim. Imagina o que é que é estar-se, tipo, a tentar levar este trabalho com alguma leveza, tipo, isto é uma merda, mas ok, o gajo vai tentando ter umas pieditas e não sei o quê. Sim. E eu viro-me para a minha chefe, ela dizer, Tiago, vem aqui ao meu gabinete, para eu passar aqui uma peça processual, uma contestação. E eu chego ao gabinete dela com os dossiers e pego no dossier e faço assim, então vá, vamos lá brincar à contestação. E ela responde, Tiago, a contestação não se brinca, que isto é uma coisa muito séria. Ok. Percebes? Pois, pois, pois. Agora imaginaste-te diariamente. Claro. É tipo, pá. Começaste a sentir-te acabrinhado. Sim, sim, sim. Por dentro. Sim, sim, sim. Pois, 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 claro. Sonava todos os dias, pá, porque sonava mesmo com o chefe e ia, então Tiago, e eu, pão! E para te, pá, e partia. Mas depois a despedir, fui um conas, claro, não é? Pois. Se não gaste, sonha sempre. Porque vai, tipo, ahhh. Chegaste lá de cabis baixo e disseste que gostaria de sair. Se por vocês for na boa, por mim também é. Sim, 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 sim. Só se faz pesquisa. Quem sou eu, não é? Claro, claro. E, portanto, chegamos à última rubrica. Sim. Que se chama Nespera na Constituição. Eu tenho aqui, tomei nota aqui no telemóvel, espera, nas notas, para não me esquecer de nada. Que isto é uma homenagem ao vosso programa de humor. Sim, sim. Dizia que alguém não sabia. Por que é que ele está a chegar nesta? Sabes que eu, quando vi o episódio ali, não sei se fiquei aterrorizado, porque fizeste uma cena tipo azar, o chamado azar do caralho, que nós fazíamos. E eu tenho traumas, é que é um trauma de guerra. Sim, sim, sim. Nós fizemos isso várias vezes, não só no podcast, mas depois ao vivo, perante salas cheias. E era um sofrimento atróxico. E lembro que uma das pessoas que mais sofreram com isso foi o Filipe Melo, que um dia teve de ligar para o diretor da Antena 2 e tinha que usar a palavra necrofilia. E era para aí uma da manhã. E, portanto, o João Almeida, diretor da Antena 2, que é uma pessoa séria, atende o telefone, perante o Coliseu, cheio de gente, e o Filipe Melo fica em pânico, fica pálido e quase a desmaiar. E o João Almeida, está! Quem fala? Ficou tão bloqueado que o Bruno pegou no telemóvel do Filipe e diz, está, João Almeida, olha, é o Filipe Melo que quer lhe dizer uma coisa. E ele muito intrigado do outro lado e o Filipe Melo quase a derreter, o Filipe Melo que fugiu era da alternativa e foi o buscar e voltaram a pô-lo no palco e ele simplesmente pega no telefone e diz, necrofilia! Nem arranjou um contexto, sabes? Nem arranjou um contexto sequer para aquilo. Ele estava tão aflito. E portanto, estava cheio de medo que tu fizesse isso. Cuidado, não te engajos. Não quero matar o autor deste podcast. Espera aí, eu acho que vai acontecer qualquer coisa agora. Pá, tiveste muita sorte de eu não crescer para a cara agora. Pois, pois. E aí é como que é? Percebo, percebo. Qual é que foi a tua piada? É pá, foram várias. Eu não consigo sequer escolher uma, mas... Lembro-me que tinha que ligar para alguém a falar de um... Pá, eu estou sempre a defender os animais e não sei o quê. Então tinha que dizer a alguém que estava num ringo de lutas de cães. E quem é que me saiu? Na chamada Lena d'Água. Sendo que a Lena d'Água é super defensora dos animais também. E portanto, a voz dela ecoou pelo Coliseu a dizer, está a Marco ali, olha, nem vais imaginar, estou aqui num ringo de lutas de cães. E ela, ok! Pá, coisas inacreditáveis. Foi muito, muito angustiante fazer aquilo. O mais incrível é que, quando nós estávamos a engendrar a ideia da néspera no cu, pá, lembro-me que estávamos numa carrinha e houve uma altura em que eu andava com eles a fazer o Deixem o Pim Bem Paz. Eu fazia lá um número de strip no meio. Gosto sempre de deixar isto sem explicação. Mas, de facto, eu tirava a roupa toda num número do Deixem o Pim Bem Paz. Ao som de sensual, é tão sensual, de toy. Mas, pronto, era atrás de uma tela. Portanto, só se via a minha silhueta a tirar a roupa. Mas, o que aconteceu... Carinha? Perdi-me. Ah, na carrinha, nós fazíamos dilemas uns aos outros, escabrosos, horríveis. Era o clássico jogo do Would You Rather, mas levado a um extremo horrível. E fui eu o que tinha mais a perder, porque faço uma rubrica familiar de manhã chamada do homem que mordeu o cão, que disse, pá, isto iria ser um podcast. E o Bruno, que é quem nós sabemos, dizia, pá, não sei se o país está preparado para isto. Eu insisti muito com eles e depois fizemos aquilo. E tu até dizes que há boi da malta que... Para a quantidade de coisas que eu vou sabendo sobre as convidagens do espectador, tu até dizes numa entrevista que isso é... Que a imensa malta da comercial te mandou mensagem a dizer, gosto muito deste formato, mas também adoro o outro, ou só gosto deste? Não, era os... Eu pensei, eu vou perder imensos ouvintes quando isto sonar uma coisa viral e pronto. E o que aconteceu foi que as pessoas conseguiram separar... Os ouvintes que gostam do homem que mordeu o cão não disseram, ai, afinal o Marco é um porco, vou deixar de o ouvir. Disseram, não, não, ok, aquilo não é para mim. Eu fico só com o homem que mordeu o cão. E eu achei isso muito maduro da parte deles. E pronto. Mas tenho aqui um dilema, de facto, para ti. Manda. Ora bem, e tem a ver com assaltos a bancos. Quando saiu há bocado eu pensei, meu Deus... Preferias ter de fazer uma tentativa de assalto a um banco, todos os dias, com a cara destapada e armado, sabendo que a dada altura tinhas de fechar os olhos, rodar umas quantas vezes sobre ti próprio e dar um tiro sem ver para onde, podendo acertar em alguém, e sabendo ainda que o teu único veículo de fuga permitido era um carrinho de supermercado daqueles vermelhos de plástico do continente, era o teu... Portanto, imagina, tinhas que assaltar bancos que ficassem, em princípio, numa inclinação para aquilo... Eu vou recomeçar e ia me terem subidas. E agora, isto é a primeira opção, é esta. Ou vivias uma vida feliz de cidadão exemplar, sem qualquer crime no teu cadastro, mas eras obrigado de 15 em 15 dias a ires a umas termas especiais, fazer um tratamento chamado genital lixa terapia, em que o teu pênis era vigorosamente friccionado com lixa por um carpinteiro, e depois, logo de imediato, mergulhado 20 minutos em álcool etílico. A primeira é quantas vezes? A primeira é todos os dias. Todos os dias tinhas que fazer uma tentativa de lançar alto a banco. Podias ser apanhado ou não, não é? E podias matar alguém ou não. Rodo, revólver, pau. E depois... Sim, e depois metes-te num carrinho de supermercado e, pá, ia esperar que o carrinho vá... Se for numa rua muito plana, estás tramado. A segunda é uma vez? A segunda é 15 em 15 dias, 15 em 15 dias. 15 em 15 dias, bicha feita em sangue... E uma tacinha de álcool depois. Para lavar? Numas termas especiais. Era uma terapia, de qualquer forma, não sei para quê, mas... Parecia que alguém tinha dito que aquilo fazia bem. Só que não. Portanto, eu não posso disparar para o ar, pois não? Eu não quero ser o gajo que agora começa a meter coisas dentro do... Não, não, andas na roda, tipo, pá... Posso ir preso, não é? Podes ir preso ou não, posso fugir. Podes ficar conhecido como o famoso bandido do carrinho de supermercado. Eu acho... Eu sou imunador... Eu sou imuno, não. Sou intolerantador. Portanto, isto para mim é muito complicado. Mas eu acho que vou para o pilão. Vou para o pilão... De 15 em 15 dias... De 15 em 15 dias, porque... Genital e xoterapia. Genital e xoterapia. Porque se eu matasse alguém... Sim. Eu sou muita boa pessoa, não sei se tu sabes. Pronto. Teu também. Não, se eu matasse alguém... Sim. Ia ficar... Não ia conseguir viver. E... E se calhar as termas iam... Se calhar o meu pênis ia... Oh! Se calhar quando posasse o pênis em água termal... Sim. Ias a seguir ao álcool e ias depois para a água termal. Ia. Ia tipo... E o pênis ia ficar... Ia sofrer. Mas era como... É um ritual de purificação, não é? É um ritual de purificação, que é da mesma forma que tu silas... Código da Vinci. Sim. Claro. Avergastar-te-se. 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 Avergastar-te-se-á-ti-pau-bu-i. Sim, 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 sim. Depois, quando o gajo é lavar e que deve... Eu acho mesmo que te vens depois nas termas... Pronto. Estás a vender muito bem essa opção ao ponto de eu próprio querer que me lixem o pênis. Sim. Na parte do linchamento é capaz de ser complicada. É muito desagradável. E o a seguir pôr-te no álcool. Subsequente álcool também. Pois, pois, pois. Deve ser uma dor insustentável. Mas, por um lado, também conseguia... Mas é bonito da tua parte porque tu pões, de facto, a vida humana à frente do teu pênis. A vida humana dos outros. Sacrificas o teu pênis para salvar vidas. Para salvar vidas. Essa é a moral do céu. Resumindo a coisa, tu és um homem que sacrifica o pênis para salvar vidas. E eu acho que isso é uma grande lição de retidão que estás aqui a dar naquele que me parece ser o episódio mais importante da tua série de podcast. E eu também acho que podíamos meter, substituir a lápide de Álvaro de Coiso... Álvaro Costa. Para... Salvar... Salvo vidas. Não era assim? Não, espera. Não, mas para estar na lápide tinha que ser assim. Tinha que ser uma coisa descrita na terceira pessoa. Salvar vidas? Sacrificando o pênis? Sim. Salvar vidas... Salvou vidas alheias, sacrificando o seu próprio pênis. Eu acho que é isso. Tiago Almeida? Tiago Almeida. Em 1992? Certo. Em 2000 e muitos? Sim. Sacrificou... Salvou vidas, sacrificando o próprio pênis? Sim, com a tua fotografiazinha lá, preto e branco, dentro de uma coisa oval. Até pode ser nas termas da fotografia. Com floreados à volta. Também pode ser, sim. Tu escolhias qual? Achas que escolhias qual, tu? Possivelmente esfregava o pênis com lixa também, é pá, porque também não quero matar pessoas. E também isso é um bom argumento para tu, nas duas semanas antes, teres que ir ter com a tua namorada e, bem... Ah, ok, ok. Porque agora a seguir vou ficar uns tempos de facto inutilizado. Claro, claro. Muita giro. Muito bem. Tenho aqui um para ti também. Vamos a isso. Depois podes ler ali, que eu não leio tão bem como tu, mas vou tentar. Portanto, preferias. Todas as manhãs, até ao resto da tua vida, acordavas algemado, pés e mãos. Ok. A chave que abres algemas está escondida em casa de um vizinho teu. Todas as manhãs a chave é colocada num sítio diferente. Todas as manhãs tu acordas, volta, acordas. Então todos os dias de manhã ias-te ir à casa do teu vizinho e convencê-lo a procurar a chave para te tirar as algemas. Ah, sabes que eu inicialmente pensei que era algemado à cama. E então imaginei-me a ir com a cama, tipo, tan, 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 tan. Mas não, estou algemado mesmo. Estás algemado assim, assim. Não tinha que ir aos saltos. Até cada teu vizinho. Só há um problema. O teu vizinho é cegue e surdo. E tu não podes ajudar-lhe a procurar a chave. Pois. Portanto, tens que arranjar a maneira de comunicar com ele e dizer-lhe. Cada minuto que passa em que ele não encontra a chave, vai crescendo de gosma. Aqui. Na ponta, é aqui. Portanto, se tu quiseres ir trabalhar algemado, vais ter que lidar com a realidade que talvez às 6 da tarde a tua boca esteja repleta de caca, de gaivota. Mas não consigo limpar, estando algemado, não consigo fazer, tipo... Podes fazer o que quiser, mas ela está crescendo. Pois, pois, pois. Ok, ok. Mas já estás sempre... Vou ter que passar o tempo todo assim, não é? Sim. Tipo, o tempo que eu faço o homem que mordeu o cão, está aquilo, tipo... Está aqui. Estás aqui. E se estou sempre a esfregar também, depois é mal para os ouvidos. Sim. Não para os ouvidos. Claro, claro. Este é o primeiro. Sim, sim, sim. Segundo, todos os Natais, até o resto da tua vida, vestias-te Pai Natal e passavas o dia 25 de dezembro de hospital em hospital pelo país. Tua tarefa era muito simples. Entravas nos hospitais, ias direto à lei infantil, onde estavam as crianças doentes, moribundas, ias de quarto em quarto, entravas nos quartos, ias às crianças e segredavas. Tu com essa doença não chegas ao final do ano. E quando estavas a ir embora, depois de segredar isto às crianças, voltavas para trás, olhavas para elas, ias à beira da cama, pegavas no presente que ela tinha lá, que lhe tinham dado, e dizias, e olha, isto é meu. E vazavas-as e ias embora. Bom, como eu te disse há pouco, eu sou uma pessoa que preserva muito as merdas que lhe acontecem. Eu acho que a cena das algemas podia dar uma espécie de rubrica da minha vida, não é? Tipo, como é que será que ocorreu hoje o acordar de Nuno Markle? E portanto lá ia eu para o meu vizinho, não é? Surdo e cego. Ah, pois que ele é surdo. E cego. E cego. Pois, pois, pois. Mas eu tinha que lhe tocar. Como é que lhe explicavas? Posso ser eu? O que queres fazer? Eu sou o garrão. Não. Não, eu acho que... Eu iria, imagina, iria ensinar, iria acreditar que ele tinha uma capacidade de memória tremenda e ia ensinar-lhe o código morse. Tipo, A. B. B. Não sei se é assim o B. Mas portanto, e depois tentava explicar-lhe a situação com o código morse. Só lhe tinha que explicar uma vez, que em princípio no dia seguinte ele já sabia ao que eu ia, não é? Tinha que ser boa para si. Portanto, tinha que lhe tocar, não é? Ele dava-lhe assim um toquezinho, toca com as mãos e ele... Ah, ok. Na cabeça dele, óbvio, não dizia. Na cabeça dele dizia, ok, é para procurar a chave. Vamos a isto. Sendo ele cego, demorava-lhe um bocadinho, mas acaba... Portanto, isto tornava-se uma coisa viral. Ele ficava uma celebridade surda e muda. Até era bacana para ele. O que era ótimo para ele, não é? Embora, especialmente, ele não se apercebesse da celebridade que era por não ver nem ouvir. E, obviamente, que eu podia explicar em código morso, mas... Pá, que seca, não é? Mas talvez eu conseguisse transformar isto num conteúdo, enquanto que a outra parte... Pá, eu ia preso e... Não, ninguém sabia, só tu é que sabias. Ah, só eu é que sabia. Mas a minha consciência... Repara, eu sou uma pessoa que colabora com a Operação de Aris Vermelho e que vou muitas vezes... Agora já não vou para casa há um tempo, mas à pediatria do IPO. É horrível pensar nessa segunda opção. Portanto, eu acho que... Tu sacrificaste o pênis para salvar vidas humanas. Mas eu sacrificaria toda a minha integridade física e moral e tudo. Só uma coisa, eu estava de pijama ou nu, enquanto algemado? Quero estar nu? Isso, então, aí era. Aí tinha que escolher a primeira, nem te permite. Pá, é que eu não durmo nu, mas não durmo em cuecas. No máximo, cuecas... Teria que ir, eventualmente, em cuecas. Já agora, quem é que era o profissional... Tinha que haver um profissional que me algemar à noite, não é? Enquanto eu dormia. Era magia. Ah, o que era magia. Sabes magia? Claro, era magia. Isso se resolve. Tive quase para pegar na Operação de Aris Vermelho. Tive quase para pegar nessa aí. Pois, ficava coerente, pá, porque, de facto, eu colaboro com eles de vez em quando. Um abraço para a Operação de Aris Vermelho. Um abraço para dar um contexto mais terrível. Mas, portanto, eu escolheria ser algemado, hã? Eu escolheria ser algemado. Mas esta lixada. Ainda era mais lixada se tu, depois de sair do hospital, fosse, tipo, ias por um espetáculo de beneficência e toda a gente está a aplaudir depois. Sim. Ninguém sabia? Sim, 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 sim. Mas, certo, não podia... Ninguém sabia, mas as crianças podiam dizer. O homem que mordeu o cão veio aqui e disse-me estas coisas horríveis. Eu também podia. E as pessoas, inicialmente, se eu fosse só uma criança a dizer isso, iriam dizer, ah, coitado, ele, se calhar, não... Sim, sim, sim. Mas depois, perante várias a dizer isso, e pá, eventualmente iria gerar suspeitas e iria ser feita uma investigação e eu estaria, obviamente, destruído. Mas antes disso estaria atolhido pela culpa, por isso, pá, algema-me todas as noites. É a frase com que eu gostaria de terminar. Nuno Marca... Olha, Lápido... Nuno Marca, de 1900 e... Claro. 71, 71. 71? Filho 50, no ano passado. 71. Longe. 2089. Algema-me todas as noites. Certo. E acho que não há... Tudo o que dissermos depois disto... Pá, sim, sim. Vai estragar. Defino-me, isso define-me, não é? Algema-me todas as noites. Portanto, olha, foi isto. Gostei muito. Gostaste muito? Gostei muito. Também gostei muito de ter aqui, pá. Sou grande fã. Muito obrigado. E agora estraguei-te com isto, pá. Agora estraguei-te com isto. Não, não. Também sou teu fã. Sabe o que eu preciso de querer teu fã? Ou seja, que era fã. Foi quando estava em Copenhague com a minha namorada há 3 meses. Passei por uma loja da Lego. Sim. E pensei, não te conhecendo, vou mandar ao Marco. Ah, pá, isso é incrível. E depois pensei, não vou não, pá. Não vou não. Que merda. E pá, a história mais bonita que há sobre esse tipo de sentimento foi com alguém que eu, de facto, admiro muito, que é o Miguel Esteves Cardoso, que eu não conhecia. E eu fui ao programa de Miguel Esteves Cardoso e do Bruno, o desapareceu do caso dos seus pais. Pá, e o Miguel Esteves Cardoso, assim que eu apareci, disse, olha, a gente não se conhece, mas quando as pessoas me dizem, ah, o Marco, claro que sim, o Marco, eu sou muito amigo dele. E depois eu começo a pensar, peraí, eu não sou amigo dele, mas de facto, a proximidade que tu crias com as pessoas faz com que eu pense isto. E pá, eu fiquei super emocionado com aquilo. Sobretudo sendo uma pessoa que intrinsecamente odeia pessoas e quer estar sozinho e sossegado na sua casa a fazer Lego. Exatamente. E é com esta bonita mensagem que terminamos. Agora sim. Agora sim terminamos. Este episódio. Agradecer só aqui à mocha, agradecer à mocha pelo estúdio. Há grande semol. É isso, marca lendária. Há grande semol pela bebida. Semol, o meu sabor de verão. E a ti também por teres vindo. Esse slogan é mesmo deles, ou inventaste esse do sabor de verão? Inventei eu. Ok. Adotem. Adotem não apenas o slogan, mas também adotem-no a ele próprio. Cuidem dele, semol. Levem-no para a vossa fábrica. Era giro, pá. Sim, sim, sim. O advogado que vira o humorista e encontra na fábrica do Cebol. Claro, claro. Quem nunca, não é? Sim. E portanto, olha, ainda marco. Um abraço para ali e para ali. Muito obrigado. Muito obrigado, malta. Até para a semana. Um abraço para ali e para ali e para ali e para ali. O que é a francesa?